Tanjiro, se toda sua família virasse Oni, você andaria com um monte de caixa? Me pegou, não pegou. Me pegou? Me pegou desprevenido, vou falar bem a verdade de você. Eu ia comprar aqueles carrinhos amarelos do Sedex, tá ligado? Eu ia comprar minha caixa. Imagina o Tanjiro, galera, no carrinho do Sedex. Você não vai ter minha cara. Eu vou pular. Eu vou pular. Ai meu Deus do céu, vai surgir nessa porra. O meu negócio faliu, eu vou pular. Que isso? Se tu pular, eu te mato. Mas é exatamente isso que eu quero. Não, droga. Pula até eu te mato. Se tu me matar, eu pulo. Se tu me matar, eu pulo. Se tu me pular, eu te mato. Se tu me matar, eu pulo. Não pula então que eu te mato. Se tu matar ele, eu mato ele. Se ele morrer, eu te mato. Eu não mato se tu matar ele. Se não me se mato, se eu não me mato. Se você se matar, eu mato esse aqui. Ah, eu mato ela também. Eu também. Mas todo mundo mata essa aqui então? Aham. É a rapa é a padeu durera. Mel. Será que vai dar certo? Confia em mim e me imita. Tá bom. Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O que é? O que é que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu pudo. Segura o meu pudo. O que é? O que é o tarado? Tá olhando o quê? Gostando a minha perna? Quer meter a mão, palhaço? O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Eu bato nos dois. Olha aqui. Ele olhou pra minha bunda como se eu fosse mulher. Você virou uma mulher. É melhor começar a agir como uma, ou então vai virar uma menina desempregada. Nossa. Como eu queria chover nessa horta. Ah, segura isso aqui. Qual é, meu irmão? Tá olhando pros meus peitos? Eu vou tirar a minha vossa, vou te tomar sua. Quer ver só a mulher? O Sopalá não julga. Em voz alta. O Sopalá quer mais aperitivos grátis. O Sopalá é um osso polar. Cala a boca, moleque. Só assistem seu anime por causa do seu pai. É, né? Pelo menos eu tenho o pai. E o seu? Foi comprar cigarro e vai voltar quando? Vixe, falou do pai. Eu não deixava a cabeça de brócolis. Tá querendo falar de pai? Esse moleque nasceu de uma suruba de clone. Faz ideia, suruba de clone. É melhor você calar a boca, porcelana. Ah, é? Vai fazer o quê? Vai tacar poderzinho? É, né? Pelo menos eu nasci com poderes. Eita, tocou na ferida. Tá falando o quê, seu anão bombado? Você também nasceu sem poder. Ih, rapaz, verdade. Qual foi? Eu tenho preconceito com quem nasceu sem poder? Peraí, então, Noelle. Segura meu grimório. A woman's world, so to speak, pussy and sour. Never giving credit where it's due, Because you don't like pussy and power. Venom. Venom. Ah! Ah! Say! Ah! Ah! Say! Ah! Ah! Nope, 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 never again. Nah, nah, mm-mm, mm-mm. Nope, no thanks, thank you. I love you. Thanks. Ok, that hurts. That's worse. That's worse. Try it again, try it again. I love you. Me too. You love yourself too? Yeah. That's weird. Yeah. Yeah. It's also confusing. Or, I love you. I could see that. Alright, try it more, one more time. Ok. I love you. Oh, yeah. I'm going to tell you a thing. You knew there was... Essa voz que eu tenho? Aham. Eu também. Eu tenho essa voz. Sim. Você sabe o que acontece se eu misturar as duas vozes? O que? E aí, meu querido, tudo bem? Jesus. Caramba.